Olha, diretor da Gaviões da Fiel é preso por tentativa de homicídio a carnavalesco. Maria Paula, na tela da Band, o Cláudio. O diretor da Gaviões da Fiel, Tiago Carlos Dionísio, de 38 anos, foi preso após mais de um mês foragido da justiça. A prisão temporária dele havia sido decretada em 31 de março, depois que não se apresentou para prestar esclarecimentos. O Tiago se apresentou espontaneamente no fórum, assim que foi representada pela decretação da prisão preventiva dele. Tiago Dionísio é acusado de agredir o carnavalesco Zilkson Reis no dia 27 de março, no barracão da Gaviões, que fica dentro da fábrica do samba. Na época, o carnavalesco teria tentado abusar sexualmente da mulher que estava com o diretor. Mas a advogada de Zilkson contesta esta tese. Eu estava em comunicação com a escola de samba e o Zilkson, formalizando o contrato de carnavalesco. Eu que fiz o contrato. Então, esse contrato não está pago corretamente, está faltando uma boa parte desse pagamento. Eu acho que devido às pressões que o diretor de barracão, que é o Tiago, estava sofrendo, não gostou da cobrança do Zilkson. Até na polícia já concluiu o caso e Tiago Dionísio vai responder por tentativa de homicídio. O próximo passo agora é ouvi-lo aqui na delegacia. E a mulher que estava com ele no dia da briga pode ser ouvida mais uma vez. Após as agressões, o carnavalesco passou vários dias na UTI da Santa Casa de São Paulo. Ele não anda, ele não tem a fala direito, ele é ruim, ele não pronuncia as palavras corretamente. Então, ele vai precisar de um longo tempo de recuperação do psicológico e do motor. Por medo de represália, disse que a família do carnavalesco não quis divulgar se Zilkson já saiu do hospital.